Da Asia inteira, pra que que ele quer mais jogadores? É porque os jogadores da Asia Daí não vai se movimentar, entendeu? A intenção deles é Passar por aqui, dominando o servidor E converter a própria massa, os próprios Times, né? Pra virar contra É isso que eles querem fazer, entendeu? E aí? Aí que tá Os jogadores que estão dispostos a sair do Asia Eles já saíram Entendeu? É por isso que o Broderon ia dar um ataque fulminante No NA, aí que chegou, porra Era pra ser 200 japonês de chinês Na moto, foi 10, entendeu? Justamente por conta disso, então ele tá Tendo muita dificuldade de trazer jogadores Do Asia Pra lutar guerra, porque a maioria Não quer sair do Asia, não quer jogar Lagado, entendeu? Ele não vai ter player o suficiente Ele vai ficar tomando jeba Ele vai chegar uma hora que ele vai começar A tomar jeba e ele não vai sustentar A guerra Então, provavelmente, assim, o que eu digo Que talvez, talvez Essa briga se converta Pro SA futuramente Assim, eu não tô criticando Eu só tô comentando realmente o que está acontecendo É, isso daí vai depender O tanto de tempo que o Long vai segurar essa guerra, né? E o que a SD vai conseguir conquistar de espaço Com essa guerra Gold para caixar a conta Comprar muitos itens E vários outros recursos Tem aqui ReiDosCoins.com.br ReiDosCoins.com.br Tchau, 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 tchau